Merdinho Brito Te ensino os meus primeiros passos para caminhar Te amo e pra sempre vou te amar Já não sei como te deixar Pois não quero seguir meus sonhos Sem ter você para me guiar Mãe, você é a coisa mais linda que já vi no mundo É a razão de todo sentimento, fonte tão profunda Eu sei que um dia eu tenho que seguir em outra direção Mas você sempre vou levar no meu coração Mas você sempre vou levar no meu coração Te amo e pra sempre vou te amar Já não sei como te deixar Pois não quero seguir meus sonhos Sem ter você para me guiar Mãe, você é a coisa mais linda que já vi no mundo É a razão de todo sentimento, fonte tão profunda Eu sei que um dia eu tenho que seguir em outra direção Mas você sempre vou levar no meu coração Mas você sempre vou levar no meu coração Mas você sempre vou levar no meu coração Mãe, você é a coisa mais linda que já vi no mundo Mãe, você é a coisa mais linda que já vi no mundo